Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos no nosso programa Aconteceu Agora. A gente tenta falar para você tudo o que aconteceu agora no nosso Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Eu sou o Fábio, também conhecido como o dono da verdade. Seja bem-vindos aí, você que é da direita normal, a direita Godzilla, e o pessoal da Saidinha, o pessoal da Saidinha também seja bem-vindo à extrema esquerda, que está aqui enchendo o nosso saco. Sejam bem-vindos, porque vocês saíram da cadeia agora e chegaram em sua casa com tornozeleira eletrônica para conversar com a gente. Então sejam todos bem-vindos. Cara, hoje temos muitas coisas para falar, o Brasil é uma ditadura, uma semi-ditadura no mínimo, e as coisas estão cada vez piores. E aquela coisa, tem que piorar para melhorar. E, cara, realmente a gente vê muita coisa ruim. Ontem foi um dia sensacional, o Lula Day, o dia do mentiroso e do vagabundo, foi ontem, foi muito bom, as pessoas conseguiram realmente mostrar para o mundo todo quem o Lula é. Então hoje, vamos começar com muitas coisas aqui, pessoal, a gente não tem nem muito tempo, porque são tantas coisas que nós precisamos falar, que eu não sei se a gente tem tempo para tudo hoje. Olha só, vamos começar com a tirania que existe hoje no nosso Brasil. Vamos começar com isso aqui. Isso aqui é sério, mas já é algo que todos nós já vimos e já sabíamos, né? Olha só o que aconteceu hoje, agora, no nosso Brasil. Vamos lá. Olha isso aqui, pessoal. Bom, a Polícia Federal identifica homem que ofendeu Gilmar Mendes em Lisboa. Bom, primeiro eu tenho que discordar com a Revista Oeste que não teve ofensa nenhuma, tá? Eu não sei por que a Oeste colocou homem que ofendeu o Gilmar Mendes. Na verdade, o homem questionou o Gilmar Mendes e falou de coisas sobre as suas ações. Bem simples assim. Vamos ao vídeo para que você entenda o que foi falado, né? O que realmente foi falado e diferente do que a... Eu não sei por que a Revista Oeste falou isso, né? Mas olha só o que foi feito. Vamos lá. Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, sou uma vergonha para todo o Brasil, para todo o povo de banho, tá? Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você, tá bom? Pessoal, obrigado por lembrar do Facebook. Obrigado aí, galera. Obrigado. Pessoal, vamos entender. O rapaz se aproximou ao Beissola ali e ele simplesmente falou de sua performance. Vocês têm que entender isso aqui. Existe a crítica à performance e existe o insulto à calúnia. Por exemplo, quando você vai num jogo do futebol e o jogador é um perna de pau, você faz o quê? Você o critica. Ah, perna de pau! Sai fora, perna de pau! Você está criticando a performance do jogador. Você tem todo o direito de criticar a performance de um juiz. Esses juízes são medíocres, são juízes que não têm capacidade para estar onde está. Então, todos nós temos a capacidade, condição e direito de criticar a performance desses togados. O que acontece? Eu olho para um Beissola e digo, você é medíocre. Exatamente o que o rapaz falou. O rapaz, nada mais e nada menos, o chamou de medíocre. O rapaz, nada mais e nada menos, falou para ele que ele é ruim. Ele não é um juiz de qualidade. Ele não tem qualidade. Isso não é ofensa à sua honra. Isso não é difamação. Isso não é crime nem aqui, nem no Japão, nem na China, nem na Rússia. Em qualquer lugar no mundo, se não no Brasil. E o pior de tudo, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Porque se o Gilmar Mendes acha que isso é crime, então ele tem que conversar com nada mais e nada menos do que quem? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Ele foi acompanhado... Então, peraí, peraí, peraí. Então, o Alexandre Moraes diz que o que o Gilmar Mendes está fazendo é totalmente inconstitucional. Ele querer, agora, chamar a sua polícia de estapo para identificar uma pessoa que questionou a performance medíocre desses juízes. É um absurdo. Agora, claramente, que o próprio Alexandre Moraes, o careca, ele disse... Ele fez a mesma coisa. Na verdade, ele fez pior. Ele fez pior. O que aconteceu? O nosso careca mais conhecido no Brasil, ele disse que foi atacado no aeroporto da Itália. E aí, todo mundo viu o cara... Vamos entender, pessoal. Ele disse que foi atacado no aeroporto da Itália. A família, chegando no aeroporto, ela foi xingada pelo bandido do Lula. Foi xingada por ele. E depois, eles sofreram busca e apreensão em sua casa. Vamos lá. Ainda que a família tivesse de verdade agredido o Alexandre Moraes, não cabe a ele usar a sua polícia federal particular para fazer busca e apreensão na casa dessa pessoa. Isso não é um crime que cabe a ele da busca e apreensão. Segundo, foi tudo mentira. Não houve agressão. A própria polícia da Itália disse... Olha, isso aqui é conversa mole, conversa fiada. Tá aqui o vídeo. Cadê? Mostra pra gente, careca. Mostra o vídeo. Não mostra. Então, o que acontece? Tá comprovado que é tudo mentira. Mas o que acontece? Você não pode mais. De acordo com a própria coisa que o Alexandre Moraes está dizendo, você tem todo o direito, como todos nós sabemos. Nós temos direito de questionar a performance. Não é uma injúria você falar pra um jogador de futebol que ele é um perna de pau. Não é uma injúria você falar pra um juiz que ele é medíocre. Não é injúria. Isso não tem nada a ver. Você não tá fazendo um crime contra a honra da pessoa. Uma coisa é você chegar pra a juíza da Suprema Corte e você falar assim, você é desqualificada. Você é uma juíza medíocre. E a outra coisa é xingá-la. Falar, por exemplo, o Roberto Jefferson falou que uma das juízas era uma prostituta. Aí você está... Aí já é crime de difamação. A pessoa pode sofrer ali uma pena de pegar três Bolsa Família, etc. e tal. Porque aí você está indo contra a honra da pessoa. Mas quando esse rapaz, ele simplesmente falou da performance do Beissola, então não tem crime. Não existe crime. O que existe é uma semiditadura. Escuta de novo o que o cara falou. Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, sou uma vergonha pra todo o Brasil, pra todo o povo de banho. Vocês são uma vergonha. Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Onde está o crime? Você, Gilmar Mendes, é uma vergonha. Ou seja, nós estamos dizendo que a sua performance é uma vergonha. Nós estamos dizendo que você é medíocre. É só isso. Isso é uma crítica a ele. Não existe nenhum crime nessa fala. Agora, foi uma série, uma série de sacanagem do Brasil hoje. Olha só essa outra aqui. Esse rapaz aqui, eu acho que todos nós conhecemos esse caso aqui. Vamos lá no outro caso. Hoje tem muita coisa, a gente vai ter que fazer rapidinho pra tentar fazer tudo. Olha aí, brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal. Ué, como é que é? Brasileiro que intimou Barroso? Pera aí. Aí a gente vou tentar mostrar pra você o que aconteceu aqui. Foi isso aqui, ó. Eu lembro, não sei se você lembra isso aqui, ó. Vamos lá. Não, contagem pública manual. Como é que a gente vai confiar nas urnas? E o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Menina. Abro aspas. Mentira. Fecho aspas. Mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui... Por exemplo, ele fala que no Brasil estamos enfrentando um déficit imenso de... Como é que é a palavra que ele falou? De civilidade. Um déficit imenso de civilidade. Cara, ele é o mesmo cara que falou... Nós derrotamos o bolsonarismo. Ele é o mesmo cara que diz... Perdeu o mané. Cadê a civilidade dele? Ele é o exemplo de que... É uma vergonha que existe hoje. Ele é o exemplo disso. E a mesma coisa. O que aconteceu na Inglaterra? Pessoal, isso aqui aconteceu na Inglaterra. Esse carinha que eu mostrei pra você aqui do... Da Oeste. Esse carinha aqui. Esse carinha. Ele questionou o Barroso. Dizendo, eles debatendo, que o Barroso disse que a população brasileira queria é voto em papel, ele disse que não e seria um retrocesso. E o cara falou que não, não era isso que a gente queria. A gente queria votos impressos, bababá, bababá, bababá. O cara tá sendo intimado na Inglaterra. Nesse momento, hoje, ele foi intimado na Inglaterra. Ou seja, a Polícia Federal fez um tipo de voz de conferência, ligou pro cara e perguntando o cara lá na Inglaterra por que que ele interrompeu o Barroso. Ou seja, se um absurdo. Então você tem os três intocáveis. Você não pode falar nada do Alexandre de Moraes, que sua casa é revistada. Você não pode questionar a performance do Beissola, que você é intimado pela Gestapo. E agora, nem no exterior, você pode criticar o que um juiz está dizendo. Discordar com o que ele está dizendo. Porque você é intimado em outro país. A Polícia Federal tem agora um braço gigante, que tá alcançando pessoas em outros países. Eu não entendo por que o rapaz deu atenção à Polícia Federal, porque se a Polícia Federal me mandar um e-mail querendo falar comigo, eu não vou nem olhar para o e-mail deles. É uma coisa ridícula, ridícula. Se eu estou nos Estados Unidos, eu estou sob jurisdição americana. Não tem nada que ver com o Brasil. A Polícia Federal não tem nada que questionar as minhas ações nos Estados Unidos. Eles não têm nada a ver com isso. Eu não faço parte dessa jurisdição. Então não tem por que a Polícia Federal entrar em contato comigo e me perguntar nada. Nada. Eles não têm jurisdição aqui. Quem são eles? A destapo deles. Quem são eles? Para aí perguntar alguém que está fora do Brasil o que eles estão fazendo. Mas você vê a ditadoria. Claro que o rapaz, ele escolheu respondê-los para pegar informação e levar mais ainda para o tribunal do AIA, etc. Porque isso aí comprova cada vez mais o que está acontecendo no Brasil. Então é estratégico do rapaz. Obviamente. Obviamente que esse rapaz, ele não precisava dar ouvido a destapo. Agora, estrategicamente, ele está fazendo depoimento para pegar informações para levar para os tribunais dos direitos humanos. Mostrando, mais uma vez, algo que comprova essa sacanagem que virou o Brasil. Essa zorra total dos juízes desqualificados. Então eu quero que você aprenda isso. Quando você criticar um juiz, criticar um político, sempre critique a performance desse tal. Porque aí você não está cometendo crime. Mesmo a destapo vai ter muita dificuldade em tentar fazer algo contra você. Bom, se for contra esses três juízes, provavelmente farão alguma coisa. Mas é totalmente ilegal, fica na cara dura, que é totalmente ilegal. O próprio Alexandre de Moraes falou isso. Então é só para você entender como que a situação no Brasil está difícil. Mas tem que piorar para melhorar. Imagina a esquerda vendo isso. Eu posso até ver aquele comunistinha lá, o Pimenta, falando sobre isso. Já posso até ver. Vai ter videozinho dele falando sobre isso. Porque ele sabe que agora, eles levantando a destapo contra qualquer crítica, amanhã alcançará eles. Então isso começa a trazer uma preocupação para eles. Eu não entendi por que que nas duas vezes a revista Oeste, na minha opinião, cometeu dois erros. Dois erros aqui. Erros bestas que os editores precisam mudar. Brasileiro que confrontou Barroso. Não foi nenhum confronto. O brasileiro simplesmente questionou o Barroso. Então eu discordo com esse posicionamento. E Polícia Federal identifica um homem que ofendeu Gilmar Mendes. Não houve nenhuma ofensa. Não houve nenhuma ofensa. Ele simplesmente disse que ele é uma vergonha para o Brasil. A sua performance é uma vergonha. Não vi nenhuma ofensa. Não vi nada disso. Então eu acho que aqui a matéria, que eu gosto muito da revista Oeste, mas eu acho que ele erra as duas vezes, exagerando no que realmente aconteceu. Eu acho que é um exagero total. Mas nós temos que entender isso. Nós temos que mostrar isso. Nós não podemos esconder essas coisas. Nós temos que mostrar isso cada vez mais. Para que o povo brasileiro veja como a destapo está agindo. E aí a gente coloca a fala do Alexandre Moraes para realmente você ver. Ué, peraí. O Alexandre Moraes falou. Se você não quer ser criticado, não entre para a vida pública. Se você está na vida pública, Alexandre Moraes, você será criticado. Se você está na vida pública, o Barroso, você será criticado. Gilmar Mendes, se você está na vida pública, você será criticado. Essas são todas as críticas pontuais. E as críticas que eu vi aqui, nenhuma delas foram contra a honra de nenhum de vocês. Simplesmente contra a performance. Imagina se quando a gente critica alguém pela performance desse alguém, nós seríamos processados por defamação. Isso é um absurdo total. É questão de performance. Essa é a diferença. Vamos falar um pouco agora sobre uma questão muito séria que nós já falávamos há algum tempo e voltou agora a ser falado. Que é o quê? Que é a questão do artigo 142, que foi julgado agora no Brasil. E eles agora têm seis votos a zero, dizendo que as Forças Armadas não são o poder moderador. Então vamos entender isso aqui e você vai entender muita coisa de que eu venho falando. Vamos ver aqui o que está falando por aqui. Vamos lá. Que tem método na extrema-direita. Peraí, 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 peraí. Você vê o movimento, parece... Esse aqui é outro vídeo. Peraí, peraí, esse aqui é um vídeo errado. Esse aqui é o próximo vídeo. É esse aqui. Vamos lá. É triste que você tenha tido no Brasil também juristas para justificar essa tese dentro das quatro linhas da Constituição que Bolsonaro insistia em falar em todos os momentos quando ele estava tensionando o país e criando o movimento golpista. Agora, é lógico que o recado do Supremo Tribunal Federal é contundente. Quando precisa falar o óbvio e decidir o óbvio, é porque a gente estava numa toada, de fato, extremamente arriscada do país. E quando a gente olha, Aline, a situação, esse julgamento e essas teses de poder moderador das Forças Armadas diante do que a gente já viu e já conhece de todo o movimento, quando a gente vem, lembra que em um dado momento, Bolsonaro demite o general Fernando do Comando do Ministério da Defesa, três comandantes, inclusive o comandante Pujol, que ele estava num próximo... Por quê? Porque eles estavam barrando o engajamento. Vamos ver aqui agora esse outro vídeo dele também. Vamos lá. Houve uma interpretação errática da Constituição pensando no movimento golpista, ou seja, era uma base jurídica para tentar justificar um golpe de Estado e a ação das Forças Armadas. Aí inventaram isso. Não, porque no artigo 142 coloca ali como poder moderador. isso não está escrito, não existe, isso é forçar uma interpretação de forma errática, e foi isso que foi feito. Você teve um grupo ali que estava tentando embasar justamente para preparar uma tentativa, um golpe de Estado, que não foi implementado. É lógico que precisar de uma base jurídica para isso, porque Bolsonaro sempre falava que é preciso jogar sempre dentro das quatro linhas da Constituição. Sempre esse discurso. É importantíssimo esse jogamento do Supremo Tribunal Federal. Já na sexta-feira antecipava que ia ser uma decisão majoritária, está caminhando para uma decisão unânime. Vamos aguardar ainda os outros cinco votos. Importante, na data de hoje, até simbólico, a maioria está sendo completada com o voto do decano, o ministro Marmendes, porque a gente está comemorando... É comemorando, não, né? A gente está hoje em uma data. Ontem, hoje, porque o golpe começa em 31 e conclui dia 1º de 1964. Então, é uma data simbólica para o país. Houve um golpe de Estado, um golpe militar no país, de triste memória, e é importante o Supremo deixar muito claro, até o voto que estava sendo falado do ministro Flávio Guilherme, fala o seguinte, olha, o poder militar é subalterno ao poder civil. É subalterno ao poder civil. É isso. Bom, pessoal, então, o que a gente pode falar sobre isso aqui? A gente tem que entender o seguinte, vamos lá. Lá atrás, quando eu falava a vocês que, cara, sai da porta do quartel, não vá para o dia 8, e eu era muito atacado lá atrás por muitos de vocês aqui, porque vocês achavam que eu estava sendo contra vocês, eu estava sendo um traidor, eu estava sendo melancia, mas eu explicava para vocês que lá em 2020, eles já tinham decidido, entre eles, ainda não tinham um julgamento geral, que o artigo 142 não poderia ser prerrogativa do presidente. Eles já tinham decidido isso lá atrás. E se o presidente Bolsonaro quisesse colocar o artigo 142, qualquer outra coisa, eles iriam prendê-lo. Então, desde aquele momento ali, eu já falava para vocês que, olha, eles já bloquearam qualquer coisa que possa vir a tentar consertar essa bagunça. Já fizeram isso. Então, agora, eles concluem aquilo que começou em 2020, onde já está 6 a 0, onde eles dizem que as Forças Armadas não é o poder moderador. Nós sabemos que o poder moderador, lá na época da monarquia, existia o poder moderador, e agora eles dizem que não é mais as Forças Armadas. Então, eles são os deuses que determinam a lei brasileira. Então, eles conseguem agora tirar esse artigo e dizer que isso não é mais o poder moderador. Então, eles agora se colocam, como ele já vem falando há muito tempo, como o poder moderador. Eles dizem que o poder moderador são eles, é isso que eles querem. O que eles querem é mais poder. O que eles querem é estar por cima da cocada. Se a gente vê o artigo 142, a gente olha aqui rapidinho, e a gente vai botar outro vídeo aqui sobre isso, ele fala assim, todo mundo sabe, olha, o artigo 142 fala assim, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do presidente da república, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Lei complementar estabelecerá as normas gerais serem adotadas na organização no preparo do emprego das Forças Armadas. Não caberá aos corpos, então você vê... Então eles, em outras palavras, a gente pensa assim, mas Fábio, a briga é para eles dizerem que as Forças Armadas não é o poder moderador, mas, mesmo se as Forças Armadas fossem, eles não fizeram absolutamente nada. Quando alguns juristas entendiam que eles eram o poder moderador, não fizeram nada. Então, agora que eles não são, muito menos irão fazer. Então, na realidade, na realidade nua e crua para eu e você, não mudou nada. Não mudou nada. Ah, mas agora eles estão proibidos, agora eles não são mais o poder moderador. Ué, mas eles nunca fizeram nada? Então, ainda que eles fossem poderes, não moderaram porcaria nenhuma? Não moderaram nada? Então, qual a diferença que isso faz para a nossa vida hoje? Qual a diferença? Antes e depois dessa decisão, o que mudou? Não mudou nada. Porque você pode argumentar e dizer, não, Fábio, eu acho que as Forças Armadas, sim, são os poderes moderadores, tudo bem, você acha isso? O grande, o que eles fizeram? Nada. Então, de que adianta você ser e não agir e você não ser e não agir? Você continua sem agir, então não faz diferença nenhuma. Mas eu sempre falei para vocês, o meu questionamento, e eu quero que vocês sempre, cara, assistam o vídeo que nós fizemos no outro canal ontem, falando sobre isso. É um vídeo curto, sei lá, 15 minutos, objetivo, com a fala do professor Olavo de Carvalho, falando exatamente quem são as Forças Armadas, quem eram as Forças Armadas e quem serão as Forças Armadas. Cara, dá uma pesquisada naquele vídeo que você vai tirar todas essas dúvidas que você tem. As coisas ficam mais claras. Tem esse outro vídeo aqui? Para a gente entender. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ah, é esse aqui. Olha só esse vídeo aqui. Vamos lá. Pouco, viu? Foi formado agora há pouco. São seis votos, portanto, nessa ação. Quem votou agora por último foi o ministro Gilmar Mendes, ele que é o decano da corte, ele que é o ministro mais antigo ali no Supremo Tribunal Federal. Então a gente está com esse placar de seis a zero. Mas vamos explicar rapidamente do que se trata essa ação, né, Marcelo? A informação que chegou ao STF em 2020 foi apresentada pelo PTT, o partido ali questionando artigos de uma lei de 1999 e também questionando ali a respeito do alcance, né, do artigo 142 da Constituição Federal. E aí o que a gente acompanhou ali dos votos, né, até porque agora a gente tem aí essa maioria formada, seguindo o voto do relator, o ministro Luiz Fux, ministro que lá em 2020, viu, Marcelo, ali concedeu uma eliminar já ditando ali quais seriam os limites das Forças Armadas e agora o Supremo aí definindo o mérito dessa... Você reparou que o que ela falou? Que lá em 2020, ele já tinha criado uma eliminar citando os poderes das Forças Armadas. muitas pessoas, elas não perceberam essa eliminar que foi feita lá em 2020. Essa eliminar já tinha concluído exatamente isso. Eles já tinham colocado como as Forças Armadas fora do poder moderador, fora de outras interpretações e já tinham falado, como eu disse pra você, que o presidente Bolsonaro não tinha mais a prerrogativa de chamar ou implementar esse poder moderador. Não tinha mais como fazer essa jogada. Desde 2020, eles já tinham preparado isso. Então, o relator agora, como você vê, simplesmente, agora, eles votam em favor aquilo que já tinha sido decidido em 2020. Mas essa decisão, desde 2020, já existe. Então, ali muda tudo. Aí, as pessoas que, infelizmente, não quiseram observar o que a gente explicava. Ah, não, Fábio, quem é você na fila do pão? Você não entende de nada. Eu tô assistindo essa advogada. Essa advogada, ela é uma advogada especialista nas Forças Armadas. Ah, Fábio, você não entende de nada. Eu tô seguindo esse advogado, porque esse advogado é muito bom, muito bom, porque ele fala tudo que eu quero ouvir. Ele é muito bom. Ele já falou pra gente, explicou tudo, que as Forças Armadas vai vir 72 horas, 42 horas, tic-tac, tic-tac, e vai mudar tudo. Minha vida vai mudar. Ai, aleluia. Esse advogado é bom demais. Aí vocês se enganaram, porque não quiseram dar ouvidos ao que já tinha acontecido. Não quiseram entender que isso que foi passado agora já tinha começado em 2020. Já tinham já aprovado isso em 2020. Hoje foi só o carimbo. Hoje foi só a aceitação. Mas isso já tinha aprovado em 2020. Mas as pessoas se negavam a ouvir, se negaram a entender essas coisas. Então, eu espero que você agora, cara, não volte. Eu fiz um vídeo também nosso chamado Deja Vu. Deja Vu, né, é aquele sentimento, não sei, às vezes você chega num lugar e você olha, você fala, caraca, mano, eu tenho um sentimento, uma impressão que eu já tive aqui antes. como se essa cena já aconteceu antes. É como uma repetição. Quem é que já aconteceu isso contigo? Você vai pra um lugar e, de repente, você olha e você tem um pressentimento de que você já esteve naquele lugar e aquilo que está acontecendo já aconteceu contigo. Você fica assim, porra, fica até meio estranho. Cara, é uma coisa assim, meio estranha, né? Eu não sei cientificamente o que é isso, mas já aconteceu comigo várias vezes, eu quero ter certeza que já aconteceu com você várias vezes, né? E é o que eu falei pra vocês. Sempre, essa semana passada, tinham tanques nas ruas. Aí já começou o nego dizendo que os tanques estão aí. Aí já vai começar o tic-tac, já vai começar o 72 horas, 42 horas, 48 horas. Não volte, pessoal. Não volte àquele estágio que nós já vencemos. Nós já vencemos, com muita luta, eu e você, esse pensamento errado de que as Forças Armadas iriam fazer algo por você. Já vencemos isso. Já estamos convencidos que as Forças Armadas não vão fazer nada em prol do conservadorismo. Sempre falei pra vocês que em 64, as Forças Armadas, não somente amarraram ou acabaram com o comunismo, mas eles também acabaram com o conservadorismo. Nós, de direita Godzilla, não a direita normal, né? A direita Godzilla, nós fomos destruídos em 64. E a grande verdade é que as Forças Armadas em 64, eles deram uma freada no comunismo, destruíram o conservador, com a direita Godzilla, e depois abriram as pernas para o comunismo. E eles, o comunismo, entrou no Brasil mais uma vez, porque as Forças Armadas simplesmente abriram a perna pra eles. Quem foi realmente destruído em 64 foi a direita raiz. Só que as pessoas não querem ver isso, não aceitam ver isso, querem ver que os... Porque a direita brasileira e a esquerda, elas são assim. Muitos da direita veem as Forças Armadas como os heróis que salvaram o Brasil em 64. A esquerda vê as Forças Armadas como os vilões que destruíram o Brasil em 64. E as pessoas inteligentes, elas ficam ali, não são nem heróis, mas também não são todos esses vilões. Eles fizeram algumas coisas de bom, mas fizeram coisas ruins. Eles conseguiram, sim, frear aquele comunismo, mas ao mesmo tempo também frearam os conservadores. Então a gente consegue entender isso. E aí, quando você chega agora com as Forças Armadas, nós sabemos que as Forças Armadas sempre foram as mesmas. Eles deram o golpe da monarquia. A monarquia era os conservadores. Em 64, eles fizeram a mesma coisa quanto os conservadores. Por isso que você não via a direita até o fenômeno Bolsonaro aparecer. Quando o fenômeno Bolsonaro apareceu, a direita voltou a existir. Mas a direita, aonde esteve a direita? Desde quando apareceu o Bolsonaro, em 2016, 2015, até 1964, aonde esteve a direita raiz? Aonde estava a direita raiz? A direita raiz foi eliminada pelas Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, no meu modo de ver, sempre foram globalistas. O que quer dizer globalistas? Eles são contra a direita raiz e são contra o comunismo. Então, em 64, ele conseguiu derrubar os dois. O comunismo e o conservadorismo. A mesma coisa que eles querem fazer hoje. Hoje, eles conseguiram frear o Bolsonaro e o comunismo está no poder. Mas eu não acredito que a Globo, as Forças Armadas, o sistema, o globalismo, é favorável ao Lula. Por isso que forçaram o Lula a fazer negociação com o Macron. O Macron é outro globalista. É o globalista bostinha que veio fazer uma negociação e o Lula, esse comunista, foi forçado pelo sistema a negociar com o Macron. Porque essa não é a vontade do Lula. O Lula não é um globalista. Mas o Lula tem que botar um pé em duas canoas. Uma canoa no globalismo, uma canoa no comunismo. Porque ele sabe disso. Agora, quando você viu a interferência que nós vimos no áudio, como é que foi a interferência? Aos Estados Unidos interviu com as Forças Armadas brasileiras. Mas como é que foi essa interferência? As Forças Armadas, os globalistas americanos, junto com as Forças Armadas globalistas brasileiras, elas se uniram e falaram, olha, não vai acontecer nem A e nem B. Por quê? Porque nós estamos juntos. Mas as pessoas não querem aceitar o fato. Eles não querem ver a realidade. Eles continuam querendo ou acreditando que alguma coisa... Então não volte ao déjà vu. Não volte. Não volte a cair na mentira que você um dia acreditou. Levanta-se. Você mudou. Você... Errar é humano. Continuar no erro é burrice. Errar é humano. Muitos de vocês seguiram youtubers que mentiram para vocês. Alguns deles mal intencionados, outros com boas intenções. Simplesmente erraram em suas análises. Isso que aconteceu. Houve os maus intencionados que mentiram a você para lucrar em cima de você, para se beneficiar, para usar você. E houve as pessoas boas que erraram em suas análises. Mas isso que aconteceu. Você venceu isso. Você sobreviveu a essas mentiras. Não volte a mentira novamente. Não volte a acreditar em algo que você sabe que não vai acontecer. Bote o pé no chão. Quem vai vencer o Brasil é o povo brasileiro. O povo brasileiro que dará vitória ao Brasil. Não é as Forças Armadas. Então bota isso na sua cabeça. Então esse artigo 142, essa discussão toda de agora, são coisas que nós já falávamos em 2020. O que aconteceu agora já aconteceu em 2020. Então não adianta a gente ficar aqui chorando, me engano, reclamando, porque, entendeu? é o que aconteceu em 2020, pessoal. Como é que eu fico sem falar palavrão? Olha a foto do sujeito, mano. Lembra aquele cigarro malboro? Vê se não parece aquele camelo. Vê se não parece aquele camelo da propaganda malboro. Olha só, o cara com a cara de camelo que ele tem, cara. Parece um camelo de óculos escuro. O cara igualzinho um camelo de óculos escuro, mano. Rapaz, olha a cara do cara, rapaz. Eu lembro daquele cigarro malboro, rapaz. Eu acho que era malboro, não sei, um cigarro que tinha um camelo na foto. Qual era o nome do cigarro? Encontrei o cara, mano. Olha aqui, ó. Vê se não é igualzinho ele. Olha aí. Olha aí. Ai, meu Deus. Olha o carinha aí, mano. Igualzinho, mano. Esse cara é famoso. Rapaz, eu sabia que eu conhecia esse cara de algum lugar, rapaz. Esse cara é famoso, mano. Igualzinho. Olha aí o óculos. Aí. Ô, ô, ô. Elemar, bota um cigarro na boca na próxima foto, cara. Bota um cigarrinho na boca e você vai ficar igualzinho, mano. Você é famoso. Famosão, mano. Olha aí. Rapaz, igualzinho. Ai, meu Deus do céu. Tá aí o cara, mano. Ai, meu Deus do céu. Cara, isso é bom demais. Valeu. Obrigado, cara. Alegrou a live. Ai, rapaz. Vai ser igualzinho, cara. É muito parecido, mano. O cara é famoso. Ai, 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 ai. Que rapaz, isso é bom demais, rapaz. Cigarro o quê, mano? Isso. Obrigado. Eu sabia que eu conhecia esse cara de algum lugar. Esse cara é famoso, mano. É muito famoso. Meu Deus do céu. Ai. Fábio, eu gostaria que tu falasse mais do Kuklus Kahn que foi criado pelos democratas do Partido Republicano que apoiava a abolição da escravatura. Eu pensava o contrário. Olha, você sabe que o Partido Republicano foi fundado em 1854? Em 1854, o Partido Republicano foi fundado para lutar contra a escravidão. Então, por exemplo, em 1854, foi fundado o Partido Republicano para lutar contra a escravidão. E depois nós tivemos tudo o que aconteceu por causa... Pegaram o Abraham Lincoln como presidente do partido. Pegaram o Abraham Lincoln como presidente. E tudo isso lutando contra a escravidão. Já os democratas foram que criaram o Kuklus Kahn. Foi feito pela esquerda americana. E também as leis foram feitas, as leis racistas nos Estados Unidos foram feitas pela esquerda americana. Então, a esquerda ela é muito esperta. Ela joga tudo isso para cima da direita. E por falta de conhecimento, o povo não entende que a verdade é que mesmo no Brasil, quem liberou os escravos foi a família real, foi os conservadores que liberaram os escravos. E quem era pró-escravidão era a própria esquerda, sempre foi pró-escravidão. Os globalistas sempre foram pró-escravidão, continuam sendo pró-escravidão. Hoje existem mais escravos hoje do que já existiu na história do mundo. A escravidão, claro, é diferente hoje, mas hoje você tem mais escravos hoje no mundo do que tivemos no passado. E tudo isso pelo o quê? Pelo globalismo, pela esquerda, pelo socialismo, pelo comunismo, tudo isso a gente vê hoje, tá? Então, basicamente, é isso aí, um resumão pra ele. Porra, o cara sumiu, cara, o cara nunca mais dá pra voltar na nossa live, eu acho. Ele nunca mais volta, o Camelo. Quando ele voltar, vou lembrar dele do Camelo, eu acho que ele nunca mais volta na nossa live. Coitado, o cara sumiu. O cara sumiu do canal, cara. O cara falou viva o Lula, o cara é doente, realmente é o cara do Camelo. Tá bom, então, galera, Deus abençoe vocês aí, que vocês têm um dia maravilhoso, vejo vocês amanhã às 15 horas, tá? Se eu chegar cedo hoje, a gente bate um papo hoje à noite, vamos ver, tá? Então, Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã, galera, às 15 horas, todos os dias, batendo esse papo. Tchau, tchau, galera.